Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, existe uma coisa chamada vergonha alheia e confesso que foi isso que senti quando acompanhei pelos noticiários a sabatina da indicação do Poder Executivo do Sr. Bernardo Sarreta para a Genersa. É curioso que o governador Wilson Witzel, ele sempre se colocou por pautar, por primar, bons quadros no seu staff. E eu até acredito que a intenção do governador seja real. E fiquei sabendo também que esse seria uma pessoa indicada, apadrinhada pelo secretário Lucas Tristão. Vem aqui uma sugestão que eu dou ao governador e que tento fazê-lo chegar através do líder do governo, que o governador deve olhar para os seus quadros de secretários e pedir o seguinte, para que aqueles que não ajudam, ajudem, pelo menos não atrapalhem. Obrigado, presidente.